Música A terça-feira terá tempo bom com poucas nuvens em todo o Rio Grande do Sul. Por influência de uma massa de ar seco de origem polar, a tendência é de pequena queda nas temperaturas. Uma frente fria que ingressa pelo mar provocará chuvas isoladas na divisa com Santa Catarina e mais nebulosidade na faixa central do estado até a fronteira oeste. Sol entre nuvens na região metropolitana. Os termômetros devem variar de 14 a 25 graus em Porto Alegre e de 9 a 23 graus em Vacaria. Pode haver formação de geada nos campos de cima da serra. Em Bagé, mínimas de 13 e máximas de 22 graus. O último dia para entregar o imposto de renda. Quem ainda não acertou a declaração tem até a meia-noite desta terça-feira. No atendimento da Receita Federal em Porto Alegre, o movimento é grande. Quem tem dúvidas sobre o preenchimento dos dados buscou auxílio. Caso da Valéria, que teve problemas na geração do CPF para filha de 8 anos. Quando eu fui gerar nos correios, constava como se o CPF já havia sido gerado. E eu não gerei esse CPF. Então eu vim aqui para descobrir que número é este e para poder fechar minha declaração, que hoje é o prazo final. Já a Luciana veio pedir orientações para terminar a declaração do pai. Não tem nada a ver com a minha profissão, mas eu sempre fiz. E normalmente nunca tive problema, foi a primeira vez. E como todo bom brasileiro, a gente acaba deixando para o final do prazo. Mas em todo caso foi muito tranquilo. A gente conseguiu resolver dentro daquilo que a gente imaginava. Em até 24 horas após o envio, é possível verificar se a declaração foi processada e saber se houve pendências. Quem perde o prazo deve pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Por isso, para evitar a multa, a melhor opção para quem não conseguir fechar é enviar incompleta para a Receita Federal e fazer as correções depois. Lembrando que ao retificar, não é possível mudar o modelo da declaração. Vamos dar um exemplo assim, ele tem um recibo médico que ele não usou, que ele não buscou no médico. Quando ele coloca isso, amanhã, por exemplo, ele obteve esse recibo, ele coloca esse recibo, o sistema vai apontar para ele que seria, em tese, melhor o completo. Ele não poderá mudar a opção dele. Neste ano, a Receita espera receber 30 milhões de declarações dentro do prazo legal. No estado, já foram entregues 1,9 milhão, faltando 111 mil. As restituições começarão a ser pagas em junho e seguem até dezembro.